Música Olha o teu coração, como na mata dos teus cabelos Tado no lago lindo, escuro dos teus olhos Olha a boca, a saliva de mar é cheia Olha a boca, a saliva de mar é cheia Música Rosa maçã por rosto, dentes de areia A bela mais fera, a chama mais voraz Deixa mais gostoso tudo aquilo que se sabe do amor Deixa mais gostoso tudo aquilo que se sabe do amor Esse tom é teu, leve nesse country Bandeira no estandar de cor de rosa choque Esse som é seu, leve na jornada Será seu farol, mais brumas da madrugada Música Moro no teu coração, como na mata dos teus cabelos Tado no lago lindo, escuro dos teus olhos Molo na boca, a saliva de mar é cheia Música Rosa maçã do rosto, dentes de areia A bela mais fera, a chama mais voraz Deixa mais gostoso tudo aquilo que se sabe do amor Deixa mais gostoso tudo aquilo que se sabe do amor Esse tom é teu, leve nesse country Bandeira no estandar de cor de rosa choque Esse som é seu, leve na jornada Será seu farol, mais brumas da madrugada Hup! E aí